Vou falar minha mulher vou falar Nesse bairro te falam Vou falar tudo, vou falar Meus irmãos não gostam de você Se poupa e válida é pauta lenga Porque eles dizem que papas te mudeu Mas tu sabes que eu estou aqui pra te mudar Chatele onde quiser pode vir Já não vejo nada Já não vejo nada Já não vejo nada Já não vejo nada Vou falar do muro cento E me deram na panela Já não vi gau já a duena Quer ter o muro cento Mas tu sabes que eu estou aqui pra te ar wygląda Já não vejo nada Já não vejo nada Já não vejo nada Já não vejo nada Perdendo o muro cento Me deram na panela Vou falar do muro cento Mas é controlado, já não consigo bombar Eu fico joelado dela, a visão não é eu Vou falar, minha mulher, vou falar Desse bairro de Colomale Vou falar tudo o que vou falar Os meus pais não gostam de você Se poupa e válida, poupa a lenda Porque eles dizem me poupas de mulher Mas tu sabes que eu estou aqui pra ti Multicaixa, talha onde quiser, vou dizer Ela é sentada no sofá enquanto estou a levar louça Ela faz a pele Eu arrumo a casa Depois do banho nas crianças Minha mulher Eu já não sei o que ela me faz Eu só sei que ela me faz feliz É o motivo da minha alegria Ela me completa É a mulher que eu estou aqui Já não vejo nada Já não vejo nada Já não vejo nada Eu tô no mundo zenta Eu tô no mundo zenta Tudo de lá vai estar certo Minha mulher anda para nela Tudo de deixar de eu Eu tô no mundo zenta Eu tô no mundo zenta Já não consigo bombar A afeição em jovem Chele News Tudo limpo Eu tô no mundo zenta Eu tô no mundo zenta Eu tô no mundo zenta